Internet e banda larga gratuita para todo o Distrito Federal. Essa é uma proposta plenamente realizável. Algumas cidades brasileiras já oferecem internet de graça para seus moradores. O DF pode fazer o mesmo. A internet não pode ser apenas para uma minoria. Todos têm o direito à tecnologia e à educação do século XXI. Internet e banda larga gratuita. Esse é meu compromisso. Rolenberg 400. Senador. Compromisso com o Distrito Federal. Rolenberg 400. Senador.